E nós estamos aqui na Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara, que durante a madrugada desta sexta-feira, prendeu um sequestrador e acabou localizando um cativeiro no Parque São Paulo. O sequestro teria ocorrido no início da semana, quando o jovem foi dominado por bandidos no Jardim Silvânia. Ele foi tirado do seu carro e colocado em um gol. O fato foi comunicado aos investigadores da DIG e o crime passou a ser investigado. O delegado da DIG disse que os sequestradores pediram resgate. O sequestrador entrou em contato e ordenou o pagamento do resgate que foi levantado pelo pai da vítima e combinado em um determinado lugar para fazer esse pagamento. A vítima de 24 anos foi abandonada no trevo próximo à usina Maringá. Ainda segundo o delegado, o cativeiro foi localizado na Avenida Albert Einstein, no Parque São Paulo. E no Parque São Paulo, já durante essa madrugada, nós conseguimos prender um dos autores e recuperar parte do resgate pago. Com ele também tinha um carro que foi utilizado no sequestro. Esse carro é produto de roubo. Nós localizamos também duas armas de fogo com munição e mais alguns equipamentos ali que foram utilizados para fazer o sequestro. Agora, essa pessoa vai ser autuada em flagrante pelo crime de extorsão mediante sequestro. E nós vamos dar prosseguimento às investigações com o intuito de identificar as outras duas pessoas que até o presente momento não foram identificadas. O homem de 64 anos já tem uma extensa ficha criminal com passagens por roubo e estava foragido da penitenciária.